Acabou a viajada, isso mesmo, esperando o socorro aqui, penso que é fácil, motorista, tenho falta de ar na estrela aqui, é, vamos esperar aí o socorro agora, acabou o ar numa cacetada só assim, ó, puf, estourou o negócio, acabou o ar numa vez só. Lá se foi compreensor ou serpentina, sei lá o que é, ou a mangueira que estourou de vez, enfim, eu não esperava ir um mecânico aí pra resolver, e que venha logo, né, que ficar na beira da BR aqui não é muito legal não, é, penso que é só acelerar, quer estrada, se prepara aí. Se passaram três horas, são exatamente 17 horas e 20 minutos, eram 14 horas e 20 minutos a hora que eu parei aqui, e eu estou até agora aguardando o mecânico. Até agora nós estamos no mesmo barco local, no mesmo barco canal, aguardando o plantão vir nos atender. Que legal, que legal, e tá começando a escurecer. O dia tá indo embora. São exatamente 17 horas e 20 minutos, fazem exatamente 3 horas que eu chamei o socorro, o mecânico, o plantão, e nós continuamos aqui no mesmo local. Por que eles ainda não chegaram? Por que eles ainda não chegaram? Ó, o Paulo chegou, me socorrei aqui, ó. Vamos lá olhando, vamos ver o que vai dar aí. O chão da luz do caminhão e ele tá vendo se tem algum vazamento de ar. Paulo, ali ó, ele tem ar no puxão, né? Ó, tá enchendo, mas por que ele não tá, carreguei? A gente vai ter que esconder, né? Vamos pegar uma ferramenta. Deixa eu dar esse drama de volta? É, não sei se é. Não? Ele vai pegar a ferramenta. Escureceu, ó. Agora que ele tá aqui, enquanto ele arruma, eu vou poder fazer alguma coisa pra comer. Porque eu não tive coragem de sair pra fora do caminhão sozinha. Ficar pra fora, entendeu? Abrir gavetas, essas coisas. Quer que eu segure pra você? Quer que eu segure pra você? Quer que eu segure pra você? Deixa eu ver o que você tá fazendo, né? Na próxima vez eu já sei daí. É aí que o rapaz falou que tem um anel vinho que vai ou não? É lá na porta. Ahn. Mas o compressor tá mandando água. Eu quero ver se ele tá mandando na pressão, tá mandando água. Ahn? Tá mandando água também. Hãn? É. Bastante umidade nisso isso aí. É a maior de umidade. Agora não mandou mais. Agora não mandou mais. Esse é o problema. Hãn? Esse é o melhor problema. O que é isso? 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 É o caminho andado Às vezes ele embranca do nada Ele faz a área Está vendo? Mas não tem força para fazer o ar suficiente Vou mostrar Normal Normal aqui Olha isso aqui Quando botou o dedo aqui Veio que sai bastante ar aqui Não pode sair nada Um pouco E agora? Agora Temos hipótese Vou colocar o compressor Vou revocar Como não tem o compressor lá Queria que revocasse É moçada, deu ruim Foi o compressor para o pau Estou dormindo no compressor Estou dormindo no compressor Até nos decidir Em respeito de guincho Eu estou morrendo de fome Aí o rapaz Aproveitar que ele está aqui comigo E fazer um negócio de comer Aí diz ele Que vai ficar no meu companheiro Até chegar alguém Chega aqui Se apresentar Quanto é o teu nome? Oi Meu nome é Paulo O nome dele é Paulo também Mas é uma mania de brincade Com o Paulo nessa Mercedes Quantos anos faz esse trabalho Na Mercedes? Na Mercedes faz 24 24 anos De concessionária Aí o Paulo que está me dando uma mão Aí eu falei Paulo enquanto você resolve Vamos fazer alguma coisa ali para comer Porque eu não desci do caminhão Não sou boba nem nada Aí vamos guinchar Vamos guinchar O que é o problema ali? Provavelmente o compressor Quebrou as palhetas Quebrou o que? As palhetas Quebrou as palhetas Não sabe mais que eu Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau